Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal e olha só, hoje o vídeo é muito, é muito importante. Questão de segurança pra você que utiliza seu Instagram, tá? Você que trabalha com essa rede social, você que é influenciador digital, trabalha com marketing digital, quer cuidar do seu Instagram, não pode jamais perder, então te liga, porque essa dica aqui é muito, mas muito importante mesmo se você não quer perder tua conta do Instagram, hein? Ó, então fica ligado aí, já vai deixando um like aqui no vídeo porque esse conteúdo é muito importante e claro, eu vou te ajudar, então a única coisa que eu peço é um likezinho e se você gosta de redes sociais, marketing digital, renda extra e claro, inteligência artificial, clica aqui no botão logo abaixo em se inscrever já, seja inscrito no canal. Após a vinheta agora aqui a gente vai falar sobre segurança no Instagram, você deve agora mesmo já remover o seu número de celular que tá lá dentro no Instagram, tá? Porque, pois, tem pessoas que estão hackeando, tá? O teu número de celular e aí com isso, o que eles fazem? Eles entram dentro da tua conta, modificam tua senha, modificam teu acesso e ó, tchau pra tua conta do Instagram. Você que é influenciador digital, trabalha com marketing, tem uma conta muito grande ou vive de anúncios, vive fazendo propaganda, as publicidades e é influenciador digital, ganha com isso. Cara, esse vídeo é muito importante pra você, tire o teu número de celular agora mesmo e use uma ferramenta que eu vou te citar, eu vou te mostrar agora no vídeo pra ter total segurança e não perder tua conta, hein? Vai por mim. Bom, vamos lá pra tela. Eu falei vamos pra tela, mas não é na tela, é na tela do celular que a gente tem que acessar, tá? Aqui na tela do celular, presta atenção, você vai abrir tua conta aqui no Instagram, ó. Muito bem, então, aqui no celular, pessoal, a gente já vai aqui, ó, lá nos três risquinhos lá em cima, ó. Vai lá nos três risquinhos lá em cima, ó, o chamado hambúrguer lá. Aí eu tenho uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando aqui, tô olhando pro celular também aqui, vou olhando pro celular aqui também, olha só, você vai em configurações e privacidades, tá? E aí, configurações e privacidade central de conta, vai seguindo os passos aí, tá? Vai anotando aí, volta o vídeo se eu falar muito rápido aí. Central de contas, você tem aqui, ó, senhas, senhas e segurança, tá? Senhas e segurança aqui, ó. E aqui em autenticação, dois fatores, tá? Autenticação, dois fatores, você vai ali e escolhe a conta que você quer já alterar aí, fazer a alteração, tá? Eu vou escolher uma aqui pra nós já usar como exemplo aqui, ó. Deixa eu escolher uma aqui, vai essa aqui, ó. O Instagram aqui, a gente clica aqui, ó. Aqui, ó, tem a app de autenticação, ó, recomendado, tá? Então, o app de recomendação é a melhor coisa, tá? E esse já tá com o app de recomendação, ó. Tá? Então, esse aqui, ó, clica em avançar. Confirma aqui, ó, sim, ok. Vai pedir pra te logar com a tua senha aqui, mas o caso não precisa, porque a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos rever aqui esses aqui todos, se todos estão. Esse aqui tá, vamos ver esse aqui, ó. Aqui ele tá com o SMS, ó, vocês podem ver que já tá com o SMS aqui pra ativar, pra enviar código de recuperação. App recomendado, ó, já diz, o Instagram mesmo já diz aqui, ó, app recomendado de autenticação recomendada. Recomendamos um app para baixar se você não tiver nenhum. O app gera um código que deverá ser inserido login, tá? Então, olha só, aqui, ó, o certo seria já vir aqui, tá? Já tem aqui um número meu aqui, ó, verifique seu número. A gente não vai usar mais o WhatsApp, não vai usar aqui, ó, o número de ver, a verificação aqui de MS, SMS, no caso, né? Você não vai, você vai desabilitar aqui, ó, tá? Vai clicar em desabilitar e você vai fazer o quê? Pessoal, depois agora que você, eu mostrei pra você ir lá na tua conta, no caso, eu mostrei duas contas aqui, você faz esse passo a passo que eu mostrei pra você, tá? E você vai fazer o seguinte, ó, fecha aqui, porque você vai lá na, eu tô mostrando aqui pelo modelo aqui de exemplo, tá? O Android, vai lá na loja, onde você baixa os aplicativos, você vai aqui em pesquisar e você vai procurar pelo app do Google, tá? Do Google Authenticator, tá? Esse aqui, Google Authenticator, tá? Esse mesmo aqui, o de baixo, tá? Authenticator, calendário, tá, 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 o primeiro que aparece, não, vai nesse aqui, ó, Google Authenticator, tá? Presta atenção, instala, instala ele aí, ó, vou ver se tá gravando aqui a tela, tá gravando, vamos esperar ele instalar, eu mostrar pra você como é que você vai utilizar o Google Authenticator, tá? Porque é ele, o Google Authenticator, que vai enviar sempre um código pra você conseguir entrar na tua conta, ou seja, não tem nenhum número celular que eles vão, que as pessoas aí, mal intencionadas, que vão conseguir clonar teu número celular, ou vão hackear teu número celular, tá, muitas pessoas hoje em dia estão fazendo isso aí, estão tirando tempo do cão aí, estão não sei como, arrumam muito tempo, não sei como que tem tempo, né? E eles vão lá e conseguem clonar o teu número celular, conseguem pegar o teu número celular, outra situação que às vezes acontece muito, pessoal, é às vezes as pessoas, tu tem um chip, tu tem um chip, ele passa X meses aí sem colocar recarga, se você não sabe esse número, ele acaba sendo expirado, e alguém, esse número ele volta pra ser vendido, tá? Comercializado normal, então alguém pode às vezes comprar esse número, e às vezes acaba até tendo acesso à tua conta do Instagram, tá? Então, tem cuidado, por isso que é melhor usar, nem usar o WhatsApp, tá? Pra receber código, não usa código do WhatsApp, não usa SMS também, porque, como eu falei, se eles clonar o teu número do WhatsApp, ou roubar, ou raquear teu número, eles vão ter acesso a tudo que tu tem, teu número ligado lá dentro, melhor coisa, autenticator, clica em abrir, depois que ele baixou, olha aqui ó, vamos começar, mais segurança e tal, 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 uma informação importante, né? Aqui ó, continuário e tal, com o meu nome, uma informação importante, que serve que se você trocar de aparelho, meu Deus, não esqueça de baixar autenticator, levar ou transferir o teu autenticator do teu aparelho pro outro novo que tu comprou, porque pode dar problema depois, hein? Adicionar um código, olha aqui, você vai clicar aqui ó, tem a setinha aqui pra você inserir chaves de configuração, fazer leitura QR Code, adicionar um código, então ó, configure sua primeira conta, tá? Então, pra você adicionar aqui, você tem que inserir uma chave de configuração, ou fazer leitura QR Code, tá? Então, no caso lá, olha aqui os três risquinhos, aqui tem tudo como funciona e tal, tal, tal. Modo escuro, que eu gosto, eu gosto de modo escuro, deixa já em modo escuro, ó, trocar de conta, adicionar um contato, um contato, adicionar um código, tá? Então, deixa eu ver aqui. Olha só, eu voltei aqui na minha conta do Instagram, lá, seguindo aqueles passo a passo lá, cheguei lá no, 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 aonde que, tem aqui ó, número do WhatsApp, número do celular, pra você fazer a verificação e tal, e aqui tem pra, ter aqui ó, como eu já instalei, aqui, olha aqui ó, app recomendado, cliquei aqui ó, agora ó, instruções para configuração, baixa o app autenticator, tal, 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 tal. Recomendamos que você baixe o Google Mobile ou Google Autenticator, já, ele já até dá sugestões aqui ó, caso você ainda não tenha o app, tal, tal, faça a leitura QR Code, ó, aqui ó, faça a leitura aqui dos códigos e barra QR Code, eu copiei a chave, tá? Então, olha aqui, vou copiar essa chave, posso copiar a chave, deixa eu ver se eu consigo copiar, aqui ó, copiar a chave, copiei a chave, em copia e insira o código de seis dígitos, clica avançar, ó, tá? Agora, presta atenção, a gente vem aqui ó, no autenticator o Google, vou adicionar um código, inserir chave de configuração, conta, é, conta do Instagram, né, vou colocar aqui, eita, Instagram, tá, Instagram, chave, sua chave, colei a chave, baseado em horário aqui, a contagem no horário, e adicionar, ele já me girou um código aqui, ó, tá, ó, copia esse código aqui, eu copiei o código, venho aqui no Instagram de novo, e colo o código aqui, ó, olha aí, avançar, tá, os marcou a autenticação de dois fatores, está ativada, ok, olha aí, ó, ver uma lista de códigos, reserva, ou seja, código reserva é importante, se um dia você perder aí, teu, teu celular e tal, der algum problema, você, por exemplo, perdeu, trocou teu celular, perdeu o Google autenticator, você vai ter os códigos aqui, deixa eu ver se tem onde nós colocamos os códigos aqui dentro, vamos ver aqui, ó, é, tal, tal, inserir chave de configuração, aqui não tem, vamos ver aqui, deixa eu ver lá, se ele gera uma só, um código reserva ou mais, aqui são os códigos reserva, tá, receber código de, novos códigos, aqui é pra quando você perder o teu acesso e tudo, você tem códigos reserva pra acessar, tá, então, olha aqui, eu vou, mas enfim, você vai ter que fazer o que? Escreve um bloco de notas, salve esses códigos reservas, que são muito importantes, caso você um dia perca seu, o seu, a sua ferramenta do autenticator, tá, muito importante você ter essas chaves aqui, tá, clique em concluir e pronto, o método de segurança do autenticator está ativado, então, agora, o primeiro, agora, por exemplo, a pessoa pode tentar se saca o teu número de celular, coisa assim, ou o WhatsApp, não vai conseguir, porque precisa ter um código, ela vai, ele vai exigir um código do Google autenticator, tá, então, pesquisa aí, não vacila, hein, muito bem, então, pessoal, olha só, eu sei que ficou um pouco, é, talvez falei um pouco rápido aí, mas assim, presta bem atenção, não entendeu alguma coisinha, volta o vídeo agora aqui, segue aquele passo a passo que eu mostrei ali, essa última parte que eu mostrei aqui, simplesmente, é onde eu estava já, no Instagram, lá dentro, onde você faz as configurações, onde você faz a segurança e configurações, pra colocar o teu número, quando você recebe um código, que lá vai estar o que cadastrado, teu número do celular e teu número do WhatsApp, tá, e tem daí lá a opção pra você adicionar um código de autenticator, né, fazer lá a verificação de dois fatores, vai baixar o aplicativo que eu mostrei pra você, baixa o aplicativo, coloca, gera o código ali, como mostrei agora na última parte, e já coloca lá e segue esse procedimento, deixa o autenticator, a autenticação de dois fatores, com o Google Authenticator atualizado e ativado, tá, e outra dica, não vai me trocar o celular, teu aparelho, sem transferir o Google Authenticator, tá, ok, e salva também, se você conseguir aqueles códigos reservas, eles servem pra isso, se algum dia der uma pane, perdeu o celular, perdeu o código autenticator, não abre mais, deu algum problema, você tem salvo no bloco de nota, que você vai copiar, salvar no bloco de nota, separado, e tem os códigos reserva, pra você conseguir acessar a sua conta, ok, então, beleza, espero ter ajudado aí com esse vídeo, se inscreve no canal, já deixa seu like, grande abraço, até mais, E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.